Olá pessoal, vamos lá, agora vamos estar com vocês nessa praia, e nós estamos com a gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então pessoal, tem um vento aqui bem forte mesmo, vem agora, e vamos lá, mostrar um pouco pra vocês, aqui a ... a página, isso é o Gustavo... da tarde, a sala dos anodos das Margaridas, os anodos das Margaridas, da ... que bonito né gente, apreciar o mar e reforçar e o sol está batendo bem diferente uma só um ouvido muito forte 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 as maravilhas diversas, coisas da natureza, o mar, o observar, muito bom. Tchau, até o próximo vídeo.